Bem-vindo, Leão! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 11 de junho de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino! Leão, hoje é um dia para você se conectar com seus dons e habilidades espirituais. Você está negando sua capacidade de se conectar com o reino espiritual e avançar em sua vida. Os espíritos estão lhe enviando sinais e mensagens, mas parece que você os está descartando. É hora de abrir novamente o seu coração para esta jornada espiritual e confiar no que vem à sua consciência. Não pense que esses pensamentos são seus, são mensagens de seus guias e anjos. Hoje, pratique a conexão diária com o seu eu superior. Passe algum tempo meditando, mesmo que seja apenas alguns minutos, e uma rotina de movimentos que o ajude a limpar sua energia. Esta prática irá mantê-la em sintonia com as energias do amor e da divindade, permitindo-lhe ver novas oportunidades e seguir em frente sem medo ou dúvida. A resistência que você sente em aprender uma nova habilidade ou abordagem é apenas um sinal de sua falta de confiança. Lembre-se de que tudo é um passo de cada vez e que a consistência em sua prática espiritual o ajudará a superar quaisquer crenças limitantes. O espírito lembra que o amor e as oportunidades estão ao seu redor, mas você deve manter o coração e a mente abertos e curiosos. Além disso, é fundamental que você enfrente os desafios do dia cedo. Levante-se e faça uma breve rotina de exercícios, seguida de meditação e talvez de um diário sobre o que você está sentindo. Isso não apenas o ajudará a se conectar consigo mesmo, mas também lhe dará uma sensação de realização e satisfação que o acompanhará pelo resto do dia. É fácil sentir-se desmotivado quando as coisas parecem não estar avançando, mas é nesses momentos de dúvida que a consistência na prática diária fará a diferença. Mantenha-se fiel à sua rotina, mesmo quando não vê resultados imediatos. O espírito lhe garante que se você permanecer constante, tudo começará a fluir de uma forma incrível para você. Hoje é o momento perfeito para agir de acordo com suas inspirações. Tudo está preparado para você ter sucesso, mas você precisa dessa prática constante para se manter alinhado com o seu eu superior. Não se deixe levar pelo medo ou pela dúvida, em vez disso, concentre-se em suas práticas diárias que conectam você a si mesmo e ao universo. Lembre-se, Léo, você tem uma força incrível dentro de você. Você não está sozinho nesta jornada e os espíritos estão guiando e apoiando você em cada passo do caminho. Mantenha sua rotina, confie no processo e você verá como tudo se alinha para o seu bem maior. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Os lírios Hoje, Leão, você está envolto em uma energia de bênçãos e gratidão. Os lírios simbolizam a alegria e o reconhecimento das bênçãos em sua vida. Hoje, você pode acordar com uma sensação de bem-estar e apreço por tudo o que tem. Esse sentimento é um lembrete da energia divina que o rodeia e de que você faz parte de algo imenso e maravilhoso. Aproveite esse momento para meditar ou orar, fortalecendo sua conexão com o divino. A raposa A raposa representa astúcia e cautela. Enquanto desfruta das bênçãos em sua vida, você também deve estar atento a pessoas ou situações que podem não ser o que parecem. Pode haver alguém em seu ambiente de trabalho ou social que haja de maneira enganosa. Esse indivíduo pode parecer amigável, mas na realidade ele busca o seu próprio benefício, mesmo às suas custas. Mantenha os olhos abertos e não deixe que a desonestidade o surpreenda. A cegonha A chegada de boas notícias é iminente, com elas, novas oportunidades que o ajudarão a avançar em seus projetos e objetivos. A cegonha traz mudanças positivas e incentiva você a receber essa novidade de braços abertos. Essas mudanças não apenas o encherão de mais bênçãos, mas também fortalecerão seu senso de propósito e direção. É um momento de crescimento e renovação, então prepare-se para receber com gratidão. O Rei de Copas Esta carta indica a presença de uma pessoa com uma energia calma e compreensiva em sua vida. Ele pode ser alguém dos signos de água, câncer, peixes ou escorpião, que está disposto a apoiá-lo emocionalmente. Embora essa pessoa seja uma fonte de conforto, também é importante que ela não o sobrecarregue com seus próprios problemas. Ele aprecia o seu apoio, mas estabelece limites claros para que você não carregue fardos que não lhe pertencem. O Nove de Paus Você está em um ponto em que se sente exausto e sobrecarregado de responsabilidades. Você tem carregado muitos fardos e tarefas ao mesmo tempo, o que esgotou sua energia. Esta carta é um lembrete de que, mesmo que você se sinta exausto, está perto de alcançar seus objetivos. Não desista, mas também não hesite em pedir ajuda se precisar. Reconheça seus limites e cuide do seu bem-estar. Léo, hoje está cheio de bênçãos e gratidão. Apesar da presença de pessoas enganadoras, sua astúcia lhe permitirá manter a calma e proteger o que é seu. Boas notícias e oportunidades de crescimento estão a caminho, e você terá o apoio emocional de alguém próximo. Mesmo que você se sinta sobrecarregado de responsabilidades, lembre-se de que está muito perto de alcançar seus objetivos. Não se esqueça de cuidar de si mesmo e estabelecer limites saudáveis. Este é o momento de transição e renascimento, onde a sua determinação e fé o guiarão para um estágio mais abundante e gratificante. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Leão, na área financeira, hoje é um dia crucial para se conectar com sua intuição e suas habilidades espirituais. Você está negando sua capacidade de atrair abundância e prosperidade para a sua vida. Os espíritos estão lhe enviando sinais claros sobre como desbloquear seus caminhos para a riqueza, mas você precisa abrir seu coração e confiar nas mensagens que recebe. Passe algum tempo meditando e visualizando seus objetivos financeiros, isso permitirá que você alinhe suas energias com a abundância. A resistência que você sente em relação a novas oportunidades financeiras pode estar ligada à falta de confiança em suas habilidades. É importante lembrar que a consistência e a prática diária em seus rituais de conexão espiritual podem ajudá-lo a superar essas barreiras. Se você permanecer focado e persistente, os resultados virão. Não deixe que dúvidas ou medos o paralisem, confie na sua capacidade de manifestar a prosperidade que deseja. Hoje é um bom dia para rever seus hábitos financeiros e fazer ajustes se necessário. Observe como você gasta e economiza seu dinheiro e procure maneiras de melhorar sua situação financeira. Os espíritos lembram que a abundância não se manifesta apenas em termos de dinheiro, mas também nas oportunidades e recursos que você tem à sua disposição. Mantenha uma mentalidade aberta e receptiva para aproveitar essas oportunidades quando elas se apresentarem. A sorte também está do seu lado hoje, Léo. Os espíritos conspiram para lhe trazer boas notícias e oportunidades inesperadas. Mantenha os olhos e ouvidos abertos e esteja preparado para agir rapidamente quando surgir uma oportunidade. A chave é permanecer positivo e confiar que o universo está trabalhando a seu favor. Lembre-se de que sorte é uma combinação de preparação e oportunidade, portanto, esteja pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir em seu caminho. O Tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 11 de junho são 50, 16, 34, 21, 33, 9. Amor diário. Apaixonado, Leão, hoje é um dia para abrir o coração e deixar o amor fluir livremente. Os espíritos estão lembrando você de que a chave para um relacionamento satisfatório é a conexão espiritual e emocional. Passe algum tempo meditando e refletindo sobre seus relacionamentos e procure maneiras de aprofundar sua conexão com seu parceiro. Se você é solteiro, este é um bom momento para visualizar o tipo de relacionamento que deseja e atrair aquela pessoa especial para a sua vida. A resistência que você sente em se abrir completamente no amor pode estar relacionada a experiências passadas ou medos internos. É importante reconhecer esses sentimentos e trabalhá-los por meio de práticas espirituais e da conexão com o seu ser interior. A consistência nessas práticas permitirá que você supere seus medos e se abra para novas possibilidades no amor. Hoje, reserve um tempo para expressar seus sentimentos e emoções ao seu parceiro ou às pessoas ao seu redor. A comunicação aberta e honesta é essencial para construir e manter relacionamentos saudáveis. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade e pedir o que você precisa em um relacionamento. Os espíritos estão guiando e apoiando você neste processo e garantindo que o amor verdadeiro está ao seu alcance. Lembre-se de que o amor começa com você mesmo. Passe algum tempo cuidando de si mesmo e se amando, e você verá como essa energia positiva se reflete em seus relacionamentos. Os espíritos lembram que você é digno de amor e que merece um relacionamento pleno e satisfatório. Confie em você mesmo e na sua capacidade de atrair e manter o amor em sua vida. No trabalho No local de trabalho, Leão, hoje é um dia para confiar nas suas habilidades e na sua intuição. Você está negando sua capacidade de avançar na carreira devido à falta de autoconfiança. Os espíritos estão lhe enviando mensagens claras sobre como melhorar sua situação de trabalho, mas você precisa abrir seu coração e sua mente para esses sinais. Passe algum tempo meditando e refletindo sobre seus objetivos profissionais e procure maneiras de se alinhar com eles. A resistência que você sente em aprender novas habilidades ou aceitar novos desafios no trabalho pode estar impedindo o seu progresso. É importante lembrar que a consistência e a prática diária em seus rituais de conexão espiritual podem ajudá-lo a superar essas barreiras. Se você permanecer focado e persistente, verá sua carreira começar a avançar. Não deixe que dúvidas ou medos o impeçam, confie em sua capacidade de alcançar o sucesso. Hoje é um bom dia para rever seus objetivos profissionais e fazer ajustes se necessário. Veja como você pode aprimorar suas habilidades e conhecimentos e procure oportunidades de crescimento e desenvolvimento em sua carreira. Os espíritos lembram que o sucesso não se mede apenas em termos de conquistas materiais, mas também na satisfação e no propósito que você encontra no seu trabalho. Mantenha uma mentalidade aberta e receptiva para aproveitar essas oportunidades quando elas se apresentarem. A chave para avançar em sua carreira é manter uma atitude positiva e proativa. Os espíritos conspiram para lhe trazer boas notícias e oportunidades inesperadas de trabalho. Mantenha os olhos e ouvidos abertos e esteja preparado para agir rapidamente quando surgir uma oportunidade. A chave é permanecer positivo e confiar que o universo está trabalhando a seu favor. Lembre-se de que o sucesso é uma combinação de preparação e oportunidade, portanto, certifique-se de estar pronto para aproveitar qualquer oportunidade que surgir em seu caminho. Saúde Leão, em termos de saúde, hoje é um dia para focar no seu bem-estar físico e mental. Os espíritos estão lembrando que a chave para uma vida saudável é a conexão espiritual e emocional. Passe algum tempo meditando e refletindo sobre sua saúde e procure maneiras de melhorar seu bem-estar geral. A resistência que você sente em cuidar de si mesmo pode estar relacionada à falta de confiança em suas habilidades. É importante reconhecer esses sentimentos e trabalhá-los por meio de práticas espirituais e da conexão com o seu ser interior. Hoje, reserve um tempo para desenvolver uma rotina de exercícios que o ajudará a manter seu corpo em forma e saudável. Os espíritos lembram que o movimento físico é essencial para liberar energias negativas e manter uma boa saúde. Uma breve rotina de exercícios matinais pode ajudá-lo a começar o dia com energia e foco. Além disso, uma prática regular de meditação permitirá que você se conecte com seu eu interior e mantenha uma mente clara e calma. A chave para uma boa saúde é a consistência em suas práticas diárias. Não deixe que dúvidas ou medos o impeçam, confie na sua capacidade de cuidar de si mesmo e manter uma boa saúde. Os espíritos o guiam e apoiam nesse processo e garantem que a saúde e o bem-estar estão ao seu alcance. Mantenha uma atitude positiva e proativa e verá como sua saúde melhora a cada dia. Lembre-se de que os cuidados com a saúde começam com você mesmo. Reserve um tempo para cuidar e amar a si mesmo e verá como essa energia positiva se reflete no seu bem-estar geral. Os espíritos lembram que você merece uma vida saudável e que merece se sentir bem no corpo e na mente. Confie em você mesmo e na sua capacidade de manter uma boa saúde. Família e amigos No âmbito familiar, leão, hoje é um dia para estreitar os laços com seus entes queridos. Os espíritos estão lembrando que a chave para um relacionamento familiar harmonioso é a conexão espiritual e emocional. Passe algum tempo meditando e refletindo sobre seus relacionamentos familiares e procure maneiras de aprofundar sua conexão com seus familiares. A resistência que você sente em se abrir totalmente no ambiente familiar pode estar relacionada a experiências passadas ou medos internos. É importante reconhecer esses sentimentos e trabalhá-los por meio de práticas espirituais e da conexão com o seu ser interior. Hoje, reserve um tempo para expressar seus sentimentos e emoções aos familiares. A comunicação aberta e honesta é essencial para construir e manter relacionamentos familiares saudáveis. Não tenha medo de mostrar sua vulnerabilidade e pedir o que você precisa nas relações familiares. Os espíritos o guiam e apoiam nesse processo e garantem que a harmonia e o amor na família estão ao seu alcance. Lembre-se de que a harmonia familiar começa com você mesmo. Passe um tempo cuidando de si mesmo e se amando e verá como essa energia positiva se reflete em seus relacionamentos familiares. Os espíritos lembram que você é digno de amor e que merece um relacionamento familiar pleno e satisfatório. Confie em você mesmo e na sua capacidade de atrair e manter o amor e a harmonia em sua família. A chave para manter um relacionamento familiar harmonioso é a consistência em suas práticas diárias de conexão espiritual. Não deixe que dúvidas ou medos o impeçam, confie na sua capacidade de cuidar dos relacionamentos familiares e manter uma boa comunicação. Os espíritos o guiam e apoiam nesse processo e garantem que a harmonia e o amor na família estão ao seu alcance. Mantenha uma atitude positiva e proativa e verá como suas relações familiares melhoram a cada dia. Compatibilidade Hoje, leão, sua energia é compatível com ares, sagitário e gêmeos. Esses signos compartilham sua paixão e entusiasmo pela vida, o que pode levar a relacionamentos harmoniosos e dinâmicos. Com ares você encontrará um companheiro em suas aventuras e alguém que o desafiará a ser a melhor versão de si mesmo. A energia de ares é direta e apaixonada, o que pode complementar a sua própria energia vibrante. Com sagitário você compartilhará uma conexão filosófica e espiritual. Ambos os signos buscam a verdade e uma compreensão mais profunda do mundo, o que pode levar a conversas significativas e conexões profundas. Sagitário irá inspirá-lo a expandir seus horizontes e buscar novas experiências, enriquecendo sua vida de maneiras inesperadas. Gêmeos, com sua energia curiosa e adaptável, pode ser o parceiro ideal para você hoje. A versatilidade de gêmeos complementará a sua natureza criativa e o ajudará a ver as coisas de diferentes perspectivas. Juntos, vocês podem explorar novas ideias e projetos, que podem levar a uma colaboração frutífera e estimulante. Mantenha seus relacionamentos com esses sinais abertos e honestos. A comunicação é fundamental para construir e manter conexões saudáveis. Não tenha medo de expressar seus sentimentos e compartilhar seus pensamentos com esses sinais. Os espíritos lembram que a harmonia e a compatibilidade estão ao seu alcance, mas exigem esforço e dedicação de sua parte. Confiante em sua capacidade de construir relacionamentos significativos e satisfatórios com esses signos. Sua cor dá sorte hoje. Hoje, Léo, sua cor preferida é ouro. Esta cor simboliza riqueza, prosperidade e sucesso. Usar algo dourado ajudará a atrair abundância e a manter uma atitude positiva e proativa em todos os aspectos da sua vida. Além disso, o ouro irá lembrá-lo de sua força interior e de sua capacidade de superar qualquer desafio que surgir em seu caminho. A frase do dia. A chave do sucesso é a consistência nas práticas que conectam você ao seu eu superior. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiacatração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!